Olá, estamos na Via Abtone 6 em Milão. Durante o dia a porta do prédio está aberta ou o porteiro está presente. Se você chegar à noite ou à noite, converse e abriremos a porta para você remotamente. Depois de entrar no edifício, vir imediatamente à esquerda, a segunda porta depois da caixa de correio, é a do alojamento ao qual acede através de um código que deverá inserir no PAD. Para obter o código você deve completar o self-checking. Ou seja, você deverá enviar, cerca de uma semana antes da sua chegada, uma foto da carteira de identidade ou passaporte de quem faz a reserva e de qualquer acompanhante no chat do Booking ou Airbnb ou no WhatsApp e receberá como resposta o código de entrada que equivale a ter o molho de chaves, o recibo de privacidade da foto que nos envia. Uma foto que será apagada três dias após a sua estadia e um documento digital com todas as informações de como lá chegar. Ao entrar na casa existem dois quartos, o Centone Economy e o Cento Du Garden View, ambos com um molho de chaves pendurado na porta, sendo duas chaves, a chave do quarto e a chave da porta do prédio. Ao sair, certifique-se de colocá-los de volta onde os encontrou. Nesta página você também encontrará todos os vídeos de boas-vindas que explicam como se locomover pela casa e as dúvidas mais comuns já respondidas. Convidamos você a visitar o portal de vídeos www.meifentu.it que contém mais de mil vídeos de Milão, monumentos, locais de culto, discotecas, pubs, vinícolas, galerias, museus, lojas, parques, piscinas, tradições, história, pessoas famosas, música, esportes, excursões, gastronomia e muito mais que podem ajudá-lo durante sua estadia. Desejamos-lhe uma boa estadia e obrigado por nos escolher, beijos e abraços da equipe da Floris Guest House em Milão.